Cristina Scoccia, freira que ganhou o Dastai Reconhecível e mudou de vida. Estávamos em 2014 quando uma freira entrou no palco da versão italiana de The Voice. Cristina Scoccia conquistou de imediato os jurados, viraram as quatro cadeiras, ao cantar nonne. Tema de Eliscia Kiss. Em poucos minutos, a freira na congregação das Irmãs Ursulinas da Sagrada Família. Em Milão, tornou-se num fenómeno mundial. Este era o primeiro passo de um percurso que iria terminar com a vitória no talent show. Cristina Scoccia lançou depois um álbum de covers, dando voz a temas como Laica Virgín. De Madonna. O trabalho teve sucesso e a freira chegou a oferecer uma cópia ao Papa Francisco. Em 2018, chegou ainda a editar um disco de originais, isto numa fase em que o mediatismo já não era o mesmo. Desde então que pouco se sabe sobre a famosa freira italiana. Até que, oito anos depois de se ter tornado conhecida. A jovem italiana, de 33 anos, decidiu dar uma entrevista. E este é o segundo momento em que surpreende o mundo. A italiana concedeu uma entrevista ao tal que sobre Simo. Em vez do hábito, apareceu com um facto vermelho. Realça ainda para o facto de estar sem óculos, maquilhada e com um piercing no nariz. Pode ver a foto na galeria. E as novidades não se ficam por aqui. Cristina Escoxia já não é freira, mudou-se para Espanha onde trabalha como empregada de mesa. Escolhi seguir o meu coração sem pensar naquilo que as pessoas diziam de mim. Começa por dizer, acrescentando que deixou o convento há um ano. Dei um salto de fé. Refere, salientando que contou com a ajuda de uma psicóloga para tomar a importante decisão. Diz a antiga freira que acredita que é necessário ouvir o coração com coragem. A mudança é um sinal de evolução, mas é sempre difícil porque é mais fácil fecharmonos nas certezas do que questionarmonos. Longe do convento, Cristina Escoxia realça que acredita ainda mais na vida e em Deus. Porque Deus é vida. Diz ainda que não foi fácil lidar com o sucesso que teve. Ainda que não tenha sido o motivo da sua decisão. Explica Cristina que deixar o convento é algo que teve por base dois motivos. O isolamento devido à pandemia de Covid-19 e a morte do pai. Não sabia quem eu era. Se olho para trás, vejo minha jornada com um profundo sentimento de gratidão. Conta, descrevendo o tempo passado no convento como os melhores anos da sua vida. E será que Cristina Escoxia está agora disponível para amar? Acredito no amor. Garante. Ainda assim, não é prioridade para mim, neste momento. Tens de cuidar-te. Arte, antes de poder amar os outros, termina.